Vamos falar sobre os nossos cursos online? Toda vez que eu abro caixinha de dúvidas lá no Instagram, recebo várias perguntas sobre quais cursos eu preciso fazer primeiro, qual é mais indicado para a família, qual eu posso ajudar mais o meu filho que é pequeno, que tem dois, três anos, qual que eu posso ajudar uma criança que é maior. Então vamos responder um pouquinho para tirar as dúvidas, para você escolher qual que vai te beneficiar mais. Porque o importante é a gente se capacitar, nós precisamos nos capacitar. Os profissionais não podem parar, tem que se atualizar o tempo todo, tem que fazer cursos, tem que fazer pós-nova, tem que fazer... não achem que estudando uma formação, pronto, você está para o resto da vida com condições de atender. Nós estamos trabalhando com cérebro de crianças, isso é muito grave e muito sério. Em contrapartida, os pais também podem e devem ajudar a compor essas terapias. Não adianta só levar e terceirizar e esperar que alguém faça tudo que a criança precisa. O trabalho é conjunto, em casa, na escola e na clínica. Os pais ficam horas todos os dias e fazem atividades de trocar, limpar, dar comida, dar banho, levar para passear nos finais de semana. E esses momentos são riquíssimos para a gente gerar estímulos que ajudem no desenvolvimento dos nossos pequenos e de um jeito que seja legal, benéfico e prazeroso para ambos os lados. E agora, nesse mês de outubro de 2022, é aniversário do Instituto Singular. Quem ganha o presente? Você, como sempre. A gente tem condições especiais e combos especiais para profissionais padrão ouro. Profissional, quer se atualizar? Quer conhecer o que tem de melhor na literatura científica, explicado de um jeito prático? Pega um combo para ser padrão ouro, não importa as formações anteriores que você tem. Pais, vamos começar sempre pelo curso de Coaching Parental, de Treinamento de Pais. E o curso de ABBA também é muito legal para os pais que querem aprender estratégias naturalistas que complementam as informações do treinamento de pais e que o curso de ABBA também vai ajudar crianças maiores, porque a ABBA Estratégias Naturalistas a gente usa para crianças pequenas, para adolescentes e também para adultos. As estratégias dessa ciência são super válidas para quando a gente quer cuidar de comportamentos e gerar estímulos para qualquer idade. Então, serve para pequenos e grandes. Para crianças pequenas, abaixo de 6 anos de idade, indicação é do curso de Modelo Denver de Intervenção Precoce, porque ali, eu, junto com as outras professoras, Marcela Rossi, que é fisioterapeuta, Ana Lúcia Cozonara, que é fonoaudiologia, e Lidiane Ferreira, que é terapeuta comportamental, nós explicamos, dentro dessas áreas, como que a gente pode proporcionar estímulos mais e melhores para crianças pequenas. Falando em equipe multidisciplinar, nós temos também cursos específicos para fono e um combo para elas, que tem o curso de apraxia, de ABBA e de fonoaudiologia específico para a área. Nós temos também cursos de estimulação sensorial, muito indicado para TOs, que querem aprender sobre integração sensorial, mas que também serve para familiares e os outros profissionais tomarem cuidado. Por quê? Porque as questões sensoriais estão diretamente envolvidas com autismo. E, às vezes, a gente não consegue a atenção da criança, ou a gente desregula uma criança, ela entra em crise, e a gente não consegue resultados porque a gente não está cuidando, não está prestando atenção e tomando conta das questões sensoriais. Nós temos também curso para déficit de atenção e hiperatividade, um curso de atenção com vários jogos, técnicas, tudo de um jeito super prático. Para quem quer se aprofundar e entender de cérebro de crianças, precisa fazer Neurociências e Autismo e Desenvolvimento Infantil, que é o nosso curso, para entender com o que nós estamos lidando, tratando. Esse é um curso-chave, um curso altamente diferenciado, que tem questões profundas, mas explicado de um jeito leve, de um jeito que todo mundo consegue entender, e mais do que entender, levar para a prática, ajudar crianças. Então, fica difícil escolher qual curso fazer primeiro, né? Mas, pais, treinamento de pais e ABBA, ou modelo Denver, dependendo da idade do seu filho. Profissionais, ABBA e Denver. ABBA serve para todos da equipe multidisciplinar, todos, fono, teó, psico, pedágo, todos precisam entender da ciência ABBA, para atuar com as crianças, porque ela é a base da ciência comportamental, das técnicas comportamentais. E também nós temos curso para escolas e professores, que especificamente para eles, que atuam lá dentro, tem dicas e situações especiais. Se você é estudante, mas é apaixonado pela área, quer aprender, curso de AT. O curso de AT serve para profissionais, é muito bom, porque lá eu apresento todo o programa terapêutico, etapas, objetivos, de uma forma prática, para você avaliar uma criança, e conseguir atuar com ela já em metas. E você vai saindo de uma etapa e entrando em outra etapa, para você ter um contínuo de estimulação, de forma lógica, para várias áreas cognitivas e comportamentais. Então, tem lá, separado por motricidade, por cognição, por comportamento verbal, tem várias coisas. E para os pais, que eu falo tanto, que precisam se cuidar, que precisam estar bem, que precisam... É muito difícil, né? É uma... Não é fácil ser pai e mãe, eu entendo. E pais de crianças com desenvolvimento atípico, é mais difícil ainda. Então, nós temos um curso que é aberto, que é geral para todos os profissionais, também vão se beneficiar. Que é de cultivo do equilíbrio emocional. É um curso que o Rodrigo, o Dr. Rodrigo Silveira dá, nos presenteou com esse curso, que ajuda muito, muito, e é totalmente gratuito. E que ajuda as pessoas a se sentirem melhor, a atuarem com cuidados consigo mesmas. Cuidado com os cuidadores, é uma grande bandeira que a gente levanta aqui. Ah, e lembrando que nos cursos de ABBA e de pais, nós temos aulas ao vivo, só exclusivas para quem estão, para as pessoas que estão nesse curso, para discutir casos clínicos, discutir dúvidas e aprofundar. Tá bom? Até mais. Um beijo grande. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho